Pelo visto, Bruna Tavares é uma das únicas blogueiras que sabe fazer maquiagem nesse Brasil. Hello! Pleníssimos e pleníssimas do meu canal, tudo bom com vocês? Eu estou ótima! Obrigada! Gente, hoje temos resenha sincerona de uma base aqui neste canal, porque afinal vocês estão me vendo de cara limpa, né? Maravilhosa, com essa pele glamurosíssima e plena. E hoje, minhas perfeições, como vocês viram nesse título, né? Não é novidade pra vocês, hoje eu vou resenhar a base de nossa querida Bruna Tavares. Aqui nesse canal já resenhei Mari Maria, aqui nesse canal já resenhei Boca Rosa. E hoje vamos resenhar a Dona Bruna Tavares. E, mais uma vez, ver se eu quebro preconceito com marcas nacionais ou se eu volto a gastar dinheiro com Lancome, Dior, Guerlain e etc. Porque até hoje, assim, achei pouquíssimas opções neste Brasilzão de meu Deus. Então, eu vou resenhar a base e vou finalizar uma maquiagem mais básica com alguns produtos da Bruna Tavares que eu tenho. Vou usar a maioria dos produtos Bruna Tavares, mas o intuito mais é resenhar a nova base dela, que é a nova BT Skin. E olha, de verdade, tá babada essa resenha hoje, porque eu estou bastante curiosa com essa base, né? Então, o que que acontece? Antes de tudo, eu preciso, né, dar um jeito nesse cabelo aqui. Eu não vou usar aquela faixa demoníaca da Lancome. Até porque, primeiro, a Lancome não me paga pra eu estar usando aquela faixa. Segundo, que aquela faixa me aperta muito a minha cabeça, meu cérebro. Então, hoje, vamos de grampo. Vamos ser modesta, entendeu? Vamos aí, ó. Chico, linda, perfeita. Aí, cadê meu espelho que eu não peguei o espelho? Cadê o diabo do espelho, senhor? Quer fazer uma resenha, mas não pega o espelho? Espelho em mãos. Agora podemos começar. Tá, gente, é o seguinte. Na minha linda pele, eu não passei nada, eu só tinha lavado pra ser um tonificador, um tonificante, o da Clinique, que é o anti-blamish que eu uso pra peles oleosas. E aí, o que que acontece? Toda resenha, o que que eu faço? Eu passo a base sem produto nenhum e passo a base com primers, cremes e afins pra gente ver a textura da base numa pele que está preparada e numa pele que não tem absolutamente nada. Eu tenho esse costume no meu canal, tá? Primeiro de tudo, Andressa, onde você comprou essa base? A bonita aqui. Essa base eu adquiri nada mais, nada menos em Dona Sephora. Não foi em site, foi presencialmente. Eu fui lá, botei minha mascarinha linda, maravilhosa e adquiri a minha base. Andressa do céu, mas ei! Como é que você descobriu o seu tom lá? Isso eu vou contar pra vocês um pouquinho mais pra frente. Então vamos começar com a embalagem, né? A embalagem eu achei modesta. Pra ser bem sincera, tá muito parecida com a embalagem de uma base da Kat Von D. Da finada Kat Von D, né? Que é a Vegan Beauty agora, né? Então achei muito parecida porque tem esse símbolozinho assim no meio, né? Ela é uma base mais líquida de apertar assim. Lembra bastante o formato de um novo lançamento aí da Vegan Beauty, que é uma base também mais líquidazinha e tudo mais. A textura da base, gente. Ela é uma textura aquosazinha, tá? Achei bem interessante porque é uma texturazinha bem leve. E só pra reiterar aqui, tá? Ela é uma base de cobertura leve à média. Que é tudo basicamente que eu super amo na minha vida, né? Que é uma base que deixa a pele com um aspecto mais natural. Que deixa a pele com um aspecto mais pele. Então o que que eu vou começar? Primeiro eu vou passar nesse lado aqui do rosto esse hidratante aqui da Coco Age. Que é uma marca gringa aí. Não tem no Brasil. Dessa vez eu posso falar que não tem no Brasil. Puta palma. Só um cremezinho desse aí, uns 200 dólares. Eu tô nojo. Eu só tô mostrando porque talvez vocês não tenham conhecido e nunca ouviram falar. Olha que legal. Ele tem ouro quilate. Como é que é o lance aqui? Sim, tem 24 quilates no ouro. É um hidratante pra pele seca. E tem ouro e também dá lifting. Legal. Então eu vou passar aqui o meu rosto. Lindo de Deus. Que Deus me deu. Lindo. Então o que que acontece, minhas perfeições? Eu vou usar o hidratante e vou usar um primer. Esse daqui, ó. O Pore. Como é que é o nome? Pore no modo doutor brand. Ele é um primer, gente. Só que ele é um primer que também trata, tá? Com o tempo que você vai usando, ele vai fechando os seus poros. Então hoje eu vou usar coisa chique também. Ele lembra muito, gente, a textura daquele primer da Smashbox. O roxinho, tá, gente? Que o tradicional na minha pele não funciona. É silicone puro. Vira um lamaceiro. Minha pele fica extremamente oleosa. Então ele já tem uma textura mais acetinada, mas ele fecha os poros e fica perfeita a pele, sabe? Eu vou passar também o BT Glow, tá? A cor Sun. Que é o protom da minha pele, que eu acho um bafo. Eu quero uma pele glow, entendeu? Então eu vou passar também o bonito. Porque eu quero ver a performance também com esse produtinho da Bruna. Eu gosto muito do BT Glow, tá? Misericórdia. Olha isso. Olha a pele. Linda. Linda. BT Glow passado. E aí agora vamos começar a aplicar a base. Como eu falei pra vocês, ela tem uma textura bem leve. Peraí. Vamos deixar a linda da câmera foca, foca, vagabunda. Olha, já tá pingando. Eu não tô apertando. Ela é uma base bem líquida. Agora eu tô apertando. E o meu tom, gente, é o M30. Primeiro eu vou começar aplicando com a esponjinha, tá? Andressa, conta pra gente como que lá no Sephora você chegou no seu tom. Primeiro de tudo, ninguém mais testa nada, tá? Em loja física de nada. Aquele conceito do Sephora de a cliente fica livre pra experimentar e blá 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 blá. Eu pegava o produto na gôndola, sentava lá naquela mesinha delas com o espelho e fazia toda a minha pele. Acabou esses teintos, tá, gente? Como é que elas estão fazendo? Elas estão com os espectros assim, umas coisas assim, uns negocinhos assim. Que aí a pessoa chega lá e fala, olha, eu queria experimentar a base de fulana de tal. Ou a base da marca tal. Elas dão um espectrozinho assim. Aí ela vai pingar nesse espectro, no plásticozinho quadradinho, os tons que ela provavelmente acha que é o seu tom. Então ela vai pingando as opções lá e você vai vir com o seu dedo, ou com o seu pincel, ou com a sua esponja e vai testar lá. Porque ninguém vai mais compartilhar pincel, ninguém vai mais compartilhar base. Não se testa mais os testers da Sephora, é proibido, tá? Tanto que lá tem até os adesivozinhos nos produtos que tem um símbolo de mão e não é pra testar. Então, fazendo isso, chegamos à conclusão de que o M30 era o meu tom. E aí, eu já vou puxar... Nossa! Só que antes desse meu nossa, eu vou puxar um gancho muito legal. Essa nova BT Skin da Bruna Tavares, gente, ela é uma base que vem com 30 tons de pele. Eu infernizei a vida da vendedora porque eu sou dessas. E aí, o que que acontece? Eu vi todos os tons. Eu não experimentei todos os tons, mas eu vi todos os fundos dos tons. E uma coisa... Olha, de verdade, ó. Parabéns, dona Bruna Tavares. Quem for eu chamar ela de Bruna Tavares. Parabéns, Bruna Tavares. Você arrasou nos tons, entendeu? Nós temos uma gama muito interessante dos tons. Então, ela viu com muita propriedade cada tom. Ela estudou cada tom. E eu acredito que esses 30 tons vai conseguir abranger um público muito grande. Vai conseguir atender muita gente. Os tons pras peles retintas e pros tons intermediários como os meus estão muito bem pensados. Então, eu vi do tom mais claro ao tom mais escuro. Então, a impressão que eu tive aqui é como se eu estivesse diante daqueles 60 tons da base backstage da Dior. Eu tive essa pequena impressão de ver tantos tons legais. E a Bruna arrasou nesse quesito. E aí, eu tô passando aqui, gente. E, realmente, é o meu tom. Eu tô sentindo só o brevemente acinzentadozinho. Tá levemente acinzentado ou é a minha esponja que tá imunda? Ô, senhor. Não, eu não vou usar essa esponja, não. Vou usar o pincel. Vou passar aqui na testa. Não, gente. Meu Deus. Olha que perfeição. Tá levemente acinzentado, sim, tá? Bem de leve, mas não é uma coisa que eu vou morrer, não, tá, gente? Quanto à cobertura, é como eu falei, gente. Ela é uma base de cobertura leve. A média. E é um leve a média tão lindo. Vocês reparem aqui que a minha sobrancelha, ela está com excesso? Ignorem, tá? Eu tô fazendo um tratamento muito legal na sobrancelha. Não é um tratamento, não. É porque o meu boy experimentou na barba, deu certo. E aí, eu falei, vou usar na minha sobrancelha. Então, eu estou usando pras minhas sobrancelhas o minoxidil pra crescer pelos. E eu tô vendo muito resultado. Então, como eu não tirei ainda, é porque ela tá começando a crescer. E tem um mês que eu tô usando. E já tá dando um super resultado. Olhem só. Tá bem cabeludinha. E aqui, daqui pra cá, ela era muito falha. Então, tá preenchendo todas as falhas dessa também. Mas, em relação à base, eu tô amando. A primeira camada já tá tão bonita na minha pele que eu não postaria, por exemplo, uma segunda camada. Eu vou passar aqui por causa de você que tá me assistindo. Porque, por mim mesma, eu não passo, tá? Enquanto eu vou passando a camada no lado que não tem primers e afins, Eu vou explicando pra vocês muitas outras coisas que essa base tem, tá? Vamos lá. Essa base aqui, ela não tem fator de proteção solar, tá? Já vou avisando. Ela é uma base que não tem fator de proteção solar. Mas, ela é uma base que te protege contra os raios azuis. Contra a luz azul, raios azuis. Que luzes azuis são essas, Andressa? As luzes azuis são as luzes dos nossos dispositivos móveis, sabe? Celular, computador. E a gente fica muito exposto a essas luzes, entendeu? Então, ela é uma base que protege a gente disso. Ela é uma base que tem ácido hialurônico na composição, tá? Ela é uma base também que tem vitamina E. Ela é uma base antioxidante. Ela é uma base não comedogênica. E... Uma base... Vegana. Olha, eu já passei do segundo lado. Eu tô sentindo um pouco de leve. Ela tá um pouco emacinzentada, tá, gente? Que tristeza pra minha vida. Sim, ela está levemente acinzentada. Ela tá esbranquiçando um pouquinho no meu tom. Hum... Tudo bem, assim. Não tô morrendo. Vou esperar ver se talvez ela oxida. Né? Vai que... Eu tô gostando muito justamente pelos benefícios que ela entrega, sabe? O único defeito é pelo fato dela não ter proteção solar. Então, o que que acontece aqui, ó? Nas minhas anotações, porque eu esqueci, gente. Antioxidante. Que previne a formação de radicais livres. É hipoalergênica. Tem esse detalhe também, tá? Não é comedogênica. Livre de parabenos também. Não é testada em animais. Evita o surgimento de manchas. Um envelhecimento precoce. Aumenta a energia celular. Restaurando a vitalidade da pele. E aí, como eu tinha falado do lance da luz azul, né? Que previne. Então, ela é uma base como se fosse uma segunda pele. Bacana! Então tá, primeira camada. Vou falar pra vocês uma coisa. Olha no nosso 4K. Ela tá muito linda na minha pele, porra. Só tá levemente esbranquiçada. Mas é mais fácil corrigir o que tá claro do que o que tá escuro, tá, gente? A área dos olhos. Não é como... Olha essa pele linda, viçosa. Do lado que eu passei o primer, as coisas... Vou ter que dar um zoom. Mega zoom. Aqui tudo. Olha o lado que eu passei primers e afins. Os polos estão incáveis. No lado que eu não passei, absoluta... Ah! Tão vendo como mostra mais os poros aqui no lado que eu não passei hidratante, primer e tudo? Vocês veem os buraquinhos do... Vocês tão vendo, né? Os buraquinhos dos meus poros aqui, ó. Do outro lado. Vocês não veem. Porra! Chocada, menina. Chocada! Vou passar a segunda camada. Ah! Tem um outro detalhe que eu esqueci de mencionar a vocês. Ela é uma base oil free, tá? Tô passando com o pincel, gente, porque minha esponja, ela tá muito suja. Então, eu acho que eu não quero influenciar pra que seja tudo muito genuíno. Vou ser sincera pra vocês que a base, ela não oxida, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, o tom dela continua intacto. Agora eu vou passar no segundo lado. E aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o teste de resistência de água. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa base, pra ser de cobertura média leve, tá entregando uma cobertura muito legal na segunda camada, viu? Tá muito próxima daquela base da Boca Rosa, que era mega alta, cobertura. Inclusive, a resenha eu vou deixar bem aqui no card. Que eu tive que resenhar aquela base duas vezes porque eu tive problemas com aquela base. Só na segunda vez que deu certo, porque tipo assim, momento desabafo, momento polêmico. Não é pra me cancelarem, gente. Mas eu vou ser muito sincera com vocês. Fã clubes de Boca Rosa, Mari Maria. Eu ainda não testei da Nina Secrets, então não posso falar. Pink Mouth, Mary Maria, aprenda. Aprenda aqui, ó. Porque a gente tá diante de uma base de R$70,00, que entrega tantos benefícios, entendeu? E eu nem vou mencionar que essa base, ela é 40ml, tá? Esta base aqui é 40ml. Geralmente o mercado entrega bases de 25, 30. Isso daqui é 40ml. Então eu sinto que é uma base que foi um pouco inspirada na backstage da Dior. Eu tenho a backstage da Dior e eu tenho uma leve impressão que é bem parecida, sabe? Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo comparando a backstage de 40ml de Dior, que é 200 e lá, cacetada, eu acho. E dona Bruna Tavares, vocês deixam aqui nos comentários. É, é um copia, copia. Quero saber quem é que tá copiando quem. Mas eu tô achando muito parecida com a backstage de Dior. E tipo, uma base custo-benefício dessa, gente. Com tanta coisa bacana, com tanto benefício. Oil free, sabe? Minha pele é extremamente oleosa. Então assim, eu acho bom essa base aqui não derreter no final do dia. Pra aquela na pálpebra de cima, mas tudo bem. É, gente. É uma base que eu vou recomendar a vocês a passar um belo hidratante, um bom prime. Que aí você vai ter uma pele extra que perfeita. Tá, gente. Então é o seguinte. Vamos continuar, vamos continuar. 40ml, um monte de benefícios, 70 conto. Eu vou testar o lance da transferência dessa bicha. Tô com um borrifador e um papelzinho aqui. Pra ver qual é disso aqui. Se ela transfere ou não, aí resta saber. Torando. Olha, ela forma bolinhas, ó. Quando você aplica. Eu não tô crendo que essa base magnânima não transfere. Por favor, não transfira. Transfere sim, tá? Transfere como transfere. Ó como transfere. Vamos ver o do outro lado. Ela faz as bolinhas, tipo... Ela não vai carregando a base junto. Aí quando vem com o papel... Aí ela transfere. Gente, não tem jeito. Ela transfere. Mesmo na parte que não tem nem água, ela transfere sim um pouco. Só que é um lance de transferir e não sair. Tipo, ela fica na pele. Porque tem umas bases que ela transfere, pá! Quando pensa que não tá o buracão de base. E ela não. Mistérios da meia-noite. Que foram longe. Que você nunca... Não sabe nunca. Se vão, se fica. Quem vai, quem foi. Louca! Eu vou repor aqui só um pouquinho aqui. Que aí a gente vai continuar nosso processo. Pra não demorar. O lance de transferir, não sei. Ela não sai da pele. E aí a pele fica muito bonita. Talvez se você meter um translúcidozão como eu vou meter aqui agora. Aí vocês não vão ter problema com transferência. Eu vou usar esse pó translúcido aqui da antiga finada Kat Von D, né? A marca. Não tô falando a pessoa. E aí, gente. Eu tenho uma técnica muito legal. E eu vou ensinar pra vocês também nesse vídeo. Pra quem não acompanha o meu canal, né? Se vocês querem selar a pele de vocês de uma forma que fique muito bonita. O que que eu faço? Eu pego uma esponjinha. Põe um pouquinho de pó. Aí eu pego a esponja aqui, ó. E aí eu vou e fico a esponja e rodo. Rodo, rodo, rodo. Giro, 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 giro. Até o pó todinho ficar na esponjinha. Aí depois, o que que eu faço? Eu faço tipo uma trouxinha assim, ó. E aí eu esfrego. Eu faço aqui. Vocês estão vendo, ó. Faço aqui. Aí eu venho aqui e vou amassando, apertando assim, ó. Nas regiões onde mais fraquela, na área dos olhos, tipo, apertando mesmo. Ai, eu não faço aqui o negócio de bakezão, não. Só quando a minha maquiagem realmente é muito pesada. Aí eu meto um bakezão. Mas aqui, ó, só amassando assim, eu consigo selar a minha pele. E ela fica seladíssima. Sabe quem me ensinou isso, essa técnica? Foi a promotora da marca Laura Mercier. Ela me ensinou. Ai, gente, a base, ela não oxidou. E ela ficou levemente mais clara que eu. Mas não é nada que me faça morrer, não. Mas olha aí, vocês viram como eu selei? Então eu faço esse lance aqui. E é isso, vida que segue. Pele mega seladíssima, ó. Nem fica. Ah, em segundo, gente, eu vou aqui rapidão. Ó, tá até na caixa. Vou usar o contorno também de Bruna Tavares. Que é a cor Choco Dream. Apesar de não ser o contorno ideal pra mim, porque ele é muito cinza. Eu não me dou com contornos frios. Eu me dou super bem com contornos quentes. Vou tentar ver o que eu faço com esse aqui pra ver se eu me adapto. Então, eu venho com o Choco Dream. Fazer aquele contorno maroto. Não tá um horror do horror, não. A minha raiva é que, às vezes, quando eu passo de base, alguma coisa, eu fico, ó. Aí vem aqui, aí vem aqui. Aí, quando fica coçando, gente, aí vocês pegam e só faz assim, ó. Com a unha ou com alguma coisa aqui. Aí, para de coçar. Toda vez que eu uso esse contorno, que eu tô com alguma outra base, não funciona. Eu não gosto. Por que que hoje tá funcionando? Ai! Eu tô revoltada. O contorno fica bonito aqui. Tá lindo. E quando eu vou usar no dia a dia, não funciona. Tem o que tá tacando quase tint na cara pra eu tá bem contornada. Não é um contorno ruim, sabe? Contorna super bem, esfuma super bem. Só que é o tom. O tom que eu nunca gostei. E hoje tá lindo! Ah! Tá muito top. O pessoal, funciona com essa base? Ele não funciona, por exemplo, com uma base da Lancome. Com uma base da Dior. Não. Ele funciona com a base da Bruna Tavares. Aí o tom fica bonito na sua pele. Gente! Chocodrine em mim. Tá lindo aqui. Ai, eu tô muito linda! Para as minhas sobrancelhas, gente, eu tô muito viciada em fazer uma técnica. Vocês veem que ela fecha assim, ó. Que ela fica bem assim. E aí, como eu tô botando ela pra crescer, né? Que eu tô usando minoxidil. Então, eu tô fazendo só isso aqui, ó. Tô tintinando ela pra cima. Tô amando fazer isso. Ela tá enchendo, gente. Graças ao seu minoxidil. Porque vocês vão ver que aqui, ó. Tá nascendo uns pelinhos. Mas eu não vou morrer por conta disso. Aí, sabe o que eu tô fazendo? As partes, assim, que realmente não estão 100%. Eu tô preenchendo com sombra. Até um Chocodrine, assim, ó. Bem de leve. E passo por cima. Ó. Preenche. Eu ficava com uma tara de ficar botando aquela sobrancelha na régua e tudo. Parei com essa palhaçada. Ó. Metendo o Chocodrine aqui, ó. No finalzinho. Vai preenchendo aqui, ó. E aí, eu vou ficando com uma sobrancelha mais natural. Tô amando esse lance de sobrancelhas, assim. Vou usar assim, agora. Bom. Pra eu me corar, eu vou vir com o BT Tint. A cor Mary. Aí, eu vou aplicar um pouquinho aqui no pincel. Eu não aplico diretamente na pele. Aí, eu vou, ó. Fazendo assim. Tipo esfumando. Eu tenho pavor desse trem na minha pele. Sabe fazendo o quê? Manchando. Aí, aqui, ó. Eu consigo um efeito bem mais natural. Batendo, assim. Amo. Super natural, assim. Do quê? Passa na pele e vem com o dedo. Aí, você fica com o dedo todo vermelho. Não dá, não. Então, primeira mão, ó. Você vem, assim, com ele. Aí, você passa assim, ó. Bem de leve. Acho que eu até passei demais. Ainda foi demais. Oh, meu Deus. Aí, eu espalho com a lateral. Ó. Natural, bebê, ó. Toda natural. Sou bonita pra caramba. A minha pele tá tão linda. Tão linda. Que dá vontade de ficar assim. De não mexer com mais nada. Passar só o tintzinho, assim, no lábio pra... Eu nunca sei usar esse negócio de tint. Eu só sei usar na bochecha. Na boca, eu não sei fazer. Não fica igual essas meninas do Tik Tok. Essas meninas Tumblr, não. Fica assim. Tá, o que me resta é passar o batom, né? Esse daqui, o Maitê, Maitê. Que eu acho essa cor mega esplêndida. Então, eu passo ele assim, ó. Não sei, mas é só esse tom. Eu sinto que fica muito... Eu vou ter que usar alguma coisa pra finalizar. Eu vou ver o que eu finalizo aqui na minha maquiagem. Porque eu acho que eu vou ter que gravar algumas coisas daqui a pouco. E já volto aqui. Bom, voltei minhas perfeições. Nossa, voltei tão linda. Mais linda do que eu já estava. E eu vou mostrar pra vocês bem de perto como tá essa pele, né? Tudo até agora. Tá tudo muito lindo, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, finalizando esse vídeo, é que sim, eu tô sentindo a base bastante acinzentada pro meu tom. Eu acho que eu deveria ter ido pelo M40. Porque a M40 era mais amarelada e eu fiquei um pouco com medo, sabe? Eu passei só na minha testa, eu deveria ter explorado mais o meu rosto na hora de experimentar lá no Acerforá. Mas de início eu tinha gostado muito desse tom porque tinha dado tão certo em mim, mas não sei se vocês estão vendo, vocês estão sentindo. Eu tô sentindo ela acinzentada. E eu tô sentindo, pelo fato dela estar acinzentada, ela tá um pouco esbranquiçada, sabe? Ela tá. Então assim, eu acho que esse é o único defeito. E provavelmente esse erro foi por mim na hora de escolher o tom. Porque o M40, se vocês verem, já é mais amarelado. Então provavelmente teria dado bem mais certo pra mim a M40. Vamos pros outros pontos. R$70,00. Pra uma base de 40ml, vegana, hipoalergênica, vitamina E e todos os benefícios que eu citei, o preço tá muito bom pra uma base que entrega muita coisa e 40ml. Eu tinha falado sobre a embalagem, que parece que cada cat é bom dia. Embalagem bonitinha e tudo mais. Só que, sendo um pouquinho sincera, eu não gosto muito de ficar apertando coisas. Se ela fosse uma base de bisnaga, sabe? Ou se o material dela fosse mais fácil de apertar, como essa da Dior, a backstage, eu sinto que ela é bem durinha pra apertar, tá? Mas não é uma coisa que vai fazer eu morrer, né? Eu tô amando a textura da pele, o acabamento, sabe? O fato da pele estar bem natural, mesmo no lado que eu passei o BT Glow, como no lado que eu não passei. Ela tá uma base bastante bonita na minha pele. E detalhe, eu não passei iluminador, eu só passei o BT Glow aqui desse lado. Mas como um todo, a pele tá muito linda. Tá aquele natural. E vocês podem reparar que eu tenho sarda, sabe? A segunda camada tampou as minhas sardas e entregou uma base muito mais bonita do que, por exemplo, uma base da Mari Maria ou da Boca Rosa. Eu vou buscar ir atrás da Nina Secrets pra trazer aqui pro canal. Mas eu vou ser bem sincera com vocês, gente. Do fundo do meu coração. A Bruna Tavares, ela é uma pessoa que ela é muito cuidadosa. Dá pra ver nos produtos dela que ela tem um cuidado na hora de fazer os seus produtos. Dá pra ver que ela pensa em todos os detalhes quando ela vai confeccionar os produtos, que são produtos de muita qualidade. Desde o tint até a base. Eu tenho o glitterzinho da área dos olhos, que eu acho lindas cores. Eu tive a oportunidade de testar o primer. São produtos maravilhosos. E tipo, eu não sei. Eu não sei o que se passa na cabeça de outras blogueiras querer lançar a linha de maquiagem. Eu vou ser sincera, gente. E fazer as coisas pelas coxas. Então assim, na base da Mari Maria teve todo aquele reboliço, teve todo aquele lance justamente por ela não ter tido cuidado com os tons. Principalmente os retintos. A base tá aqui e tipo... Eu não sei nem como é que tá a base. Porque teve outra vez que eu peguei ela ali. Tava um bolão assim. Tava muito estranha. Eu vi a textura por dentro dela muito estranha. A da boca rosa boa é um tom que é muito claro ao meu. É um tom que já fica muito escuro, muito quente em mim. Dá pra ver que as pessoas tão fazendo as coisas no desespero. Meio que pra ter marca própria. Sem pesquisar. Sem falar com as pessoas. Sem trazer um profissional legal pra falar de tons. Ou trazer benefícios em prol de skincare. Porque muita gente busca nas bases de luxo justamente a questão de ser uma base que tem proteção solar. Que não obstrui os poros. Que não é comedogênica. E as bases caras, elas têm esses benefícios. E Bruna Tavares trazendo uma base dessa a 70 reais com tanto de coisa. É um tapa na cara. Essa crítica que eu tô trazendo aqui é sobre os produtos. Não é pra atacar a blogueira. Tanto que eu adoro muito a Mari Maria. Tem muita coisa que eu me inspiro nela. A Boca Rosa também, os jeitos de meter o carão. Mas se são profissionais da área, acredito que vão entender quando eu estou fazendo crítica aos produtos. E de verdade, eu acho que até hoje, entendeu? Preciso experimentar os produtos da Nina Secrets pela Eudora. Mas até hoje, quem tá sabendo fazer produto nacional, marca de blogueira, é Bruna Tavares. Sendo bastante sincera, gente. Sendo sincera, você pode me xingar. Você pode se descabelar. Ah, você pode falar, ah, mais isso, ah, mais quilo. Porque eu fiz duas resenhas sinceronas aqui da base da Boca Rosa. Duas. A primeira foi péssima. A segunda meio que melhorou. Então ficou naquela bagunça de reformular, trazer uma fórmula nova. Agora a base que era mega cobertura alta, agora é mais fluida. E era fluida nos tons retintos. Era grossa nos tons claros. Era aquela zona. E Mari Maria fazendo tom retinto com fundo esverdeado. Então assim, gente, de verdade. Não tem como passar pano. São pessoas legais. São blogueiras excepcionais. Tem um trabalho incrível. Mas deixam a desejar nos produtos. E essa mesmo é a minha opinião. Essa é a minha opinião verdadeiríssima. Sincerona. Como é o nome desse quadro. Vocês sabem que eu não costumo passar pano pra marca nenhuma. Que eu sou bem incisiva. Justamente porque eu prezo pela minha credibilidade. Então vocês podem falar o que quiser sobre a forma que eu falo. A forma que eu me expresso. Mas nunca em relação a minha sinceridade e a minha honestidade. Principalmente com o meu público. Se você é novo aqui. Achou que eu fui muito incisiva. Achou que eu fui muito grossa. É o meu jeito de ser, gente. Eu sou muito verdadeira. Porque é o meu público e minha credibilidade em primeiro lugar. Primeiro lugar o público. Porque eu gostaria de receber essa mesma sinceridade. Em qualquer outra resenha que eu assisto. Não que as outras resenhas sejam mentirosas. Mas aqui eu sou 100% genuína. Por vocês. E pela minha credibilidade. Então vocês me desculpam. Você que é fã de Mário Maria. Ou da Boca Rosa. Ou de qualquer outra blogueira que tem linha de maquiagem. Mas é que eu sou muito crítica. E quando eu falo isso. Não é pra atacar a blogueira em si. Então assim. De verdade. Eu achei muito do caralho essa base. E dependente de eu ter ficado um pouquinho acinzentado. Independente. Eu vou dar nota 10 pra essa base. Porque 40ml. 60 reais. Por tanto de coisa bem legal. Olha. Sério. De verdade. Até hoje. Quem tá sabendo fazer produto. Nacional. Marca de blogueira. É Bruna Tavares. Então é isso. Minhas perfeições. Se vocês gostaram desse vídeo. Dá o like ou dislike. Pra mim tanto faz. Mas tem que dar. Like ou dislike. Se for dislike. Dá o dislike. Se for like. Dá muito like. Comenta aqui embaixo. O que você achou sobre essa resenha. Se vocês quiserem ver outras resenhas aqui. Comentem aqui. Dêem sugestões. Tá. Se inscreve nesse canal. Que é muito importante que você se inscreva nesse canal. Minha perfeição. Compartilha esse vídeo. Me sigam nas redes sociais. Principalmente lá no Instagram. Ou no TikTok. Andresa quer. Um beijo minhas perfeições. Bruna Tavares. Parabéns. E até a próxima resenha sincera. Tchau. Ficou linda a base. Ficou linda essa pele. Tchau. Ficou linda a base. Tchau. E aí 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 Obrigado.